No vídeo anterior, a menina que estava seguindo o Prota foi cercada pelos outros alunos que também estavam seguindo o Prota. Eles queriam fazer covardia com a menina, mas o Prota chega na hora e pergunta o que está acontecendo. Os caras se viram para o Prota e dizem que não é da conta dele e mandam ele vazar. Ué, eles não queriam pegar o Prota? O cara que levou o spray na cara está se contorcendo ali. Bom galera, parece que os caras acharam que o Prota era outra pessoa, mas depois que eles olharam bem para ele, eles perceberam que é o Kondajun. O Prota perguntou a eles se eles estavam seguindo ele. Eles disseram que não estavam seguindo. O Prota chama eles para conversar em outro lugar, pois pode passar alguém e interromper a conversa deles. O cara que levou o spray na cara disse ok, nós vamos para outro lugar. A menina se pergunta o porquê o Prota está fazendo isso e se isso foi só para salvá-la. Outros alunos de outro colégio aparecem. O cara fala que eles chegaram ali primeiro e manda eles vazarem dali. O valentão pergunta se eles conhecem o Miyug-Jun. O Prota só observando e observa que provavelmente o líder da sala 1-6 está envolvido. O valentão da outra escola diz que já que eles fazem parte do grupo de Miyug-Jun, eles vão embora. Um dos caras da outra escola olha para a menina e pergunta se ela trabalha com os valentões. O cara responde que ela não trabalha. O cara se lamenta e deseja bom trabalho para eles. A cena corta para uma lan house. Lá estão o Ji-Seok, Bilya da sala 1-5 e Kim Myug-Jun. Ji-Seok pergunta para o Kim se ele cuidou do Prota. Kim disse que mandou o Yang. O cara que levou o spray no rosto resolver isso. Ji-Seok pergunta ao Kim se ele acha que Yang dá conta do Prota. Kim disse que sim, pois ele é forte. A cena corta com o Prota encurralado pelos valentões. A menina diz que eles provavelmente não ligam muito para ela e pergunta se ela pode ir embora. O Prota salva a vida dela e ela quer deixar o Prota sozinho? Bom, para ser sincero, com ela ou sem ela iria ser a mesma merda. Yang manda ela calar a boca e diz que ela vai ficar ali assistindo o espancamento do Prota. O Prota sabe que ela também estava seguindo ele e se pergunta se eles usaram ela para segui-lo. O Prota pede para deixar a garota ir e o Yang diz que ele não manda neles. A menina pensa que vai ficar ali, pois ela quer ver o que o Prota pode fazer. Yang tira o casaco e pergunta o Prota se ele não sabe a situação em que ele está. Você está aqui para tomar um sacode, sabia? Sabia não. O Prota pensa que depois de ele acabar com esses caras, ele vai dar uma surra no Kim. O Valentão fica fumando na cara do Prota e com o Dajun diz que se ele assoprar a fumaça na cara dele, estará morto. Acabei de falar, não assopre isso no meu rosto, só para tentar bancar o fodão. Mano, o Prota mete a mozada na boca dele e manda um chute nas pernas dele. Com o cara caído, o Prota manda um soco violento e afunda a cara do Valentão no chão. A menina fica em choque e os outros valentões também. Ei, isso está certo? Ele é forte para baralho. Eu não sabia que ia ser tão ruim assim. O Prota se vira para os outros e diz. Ele não quis me ouvir. Sabem que daqui a pouco vocês vão ficar que nem ele. Não sabem? Os valentões pensam. Se ficar, o Prota pega. Se correr, o Kim come. Eles decidem ir para cima do Prota e decidem atacar todos de uma vez. Mas quando eles chegam perto do Prota, eles travam. Um fica perguntando para o outro por que eles pararam. E o Prota pergunta o que eles estão fazendo. Estão esperando eu atacar primeiro? O Prota mete um jab em um, finta e mete outro em outro cara. O cara vai para cima do Prota, mas ele desvia e mete um soco na cara do outro valentão que estava atrás dele. Os caras não conseguem dar conta do Prota. Todos estão cansados, mas o Prota está ali de boa. O cara pergunta ao outro se eles conseguem lutar. O outro responde que são dois contra um. Eles têm vantagem. Mano, os caras tinham uns cinco contra o Prota e não deram conta. Por que ele acha que os dois irão? O cara nem conseguiu terminar de falar. O Prota mete um chute no pescoço do cara e ele se choca na parede já desmaiado. O outro cara está ali, se cagando de medo e parte para cima do Prota pedindo para ele deixar eles em paz. Ué, mas não foram eles que foram atrás do Prota? O Prota desvia o soco dele e mete um soco na costela do cara. Não satisfeito, o Prota mete uma joelhada na boca do cara. Seria na boca, mas o Prota parou o golpe. Isso foi perigoso. Quase te matei sem querer. A cena corta para Lan House e o que parece, o Kim morreu no joguinho pelo celular, mesmo jogando no modo automático. Tiseou que diz que o modo automático tem seus limites. Controlar os você mesmo ainda é mais repetitivo. De repente, o celular do Kim toca e ele atende já reclamando da demora da ligação. Mas a notícia não foi muito boa. Ele ficou sabendo que todos os seus capangas foram derrotados para o Prota. Quando a Jun acorda o valentão e quando ele olha para o lado, vê seus amigos todos arrebentados. Quando a Jun dá um chute nas costas do cara e manda ele se levantar. Nesse momento, alguém está ali, escondido, com um celular na mão. São os alunos da outra escola ligando para o Kim. Eles falaram que o Prota destruiu os quatro caras que Kim mandou. Do outro lado da linha, Kim está bolado, mas agradece o cara pela ligação e encerra. A cena volta para o Prota perguntando ao Yang quem mandou eles atrás dele. Yang diz que ninguém mandou ele, mas o Prota aperta a clavícula dele e diz que ouviu o nome de Kim da boca deles. O valentão vê que o Prota é mais assustador que o Kim e diz a verdade. A menina fica impressionada com as habilidades do nosso Prota. Ela se pergunta se o Prota é um gangster. O Prota pergunta ao valentão o porquê da menina estar ali. O valentão fala que ela estava doidinha nele e seguiu ele. A menina dá um ataque dizendo que não gosta dele. Eu te odeio! Você nunca se olhou no espelho? Você parece um gorila! A menina continua chamando ele de feio e gordo. Mano, a menina acabou com o cara. Ele pede para ela parar e pede desculpas. Mas sério, eu senti que você estava me seguindo de um jeito muito suspeito. A menina diz que isso é coisa da cabeça do Prota e diz que ela não estava seguindo ele. Ela diz que vai embora, pois não gosta de ficar perto de valentões. A menina sai e o Prota fica só observando. Ela passa pelos dois alunos da outra escola e pensa que todos eles parecem gangster. O Prota pega o número do valentão e diz para ele trazer Kim na sala dele amanhã. O dia passa e a cena corta para a escola. O Prota fica na sua sala impaciente se perguntando por que o valentão não chegou lá. Ele recebe uma mensagem do valentão dizendo que ele não viu Kim. Quando a Jun então se levanta e decide ir atrás dele. O Prota vai até a sala 16 e abre a porta. E lá estava o valentão no telefone. O Prota pega pelo braço dele e pergunta onde está o Kim. O valentão não conheceu o Prota, mas quando o Prota apertou o músculo perto do pescoço, ele reconheceu rapidinho. O cara pede para que o Prota solte ele e os alunos ficam ali sem entender nada. Baek Suzy chega por trás do Prota e pergunta qual é a dele. Por que ele está metendo louco dentro da sala? Ela se vira para o valentão e pergunta o por que ele não faz nada. O valentão diz que não é tão fácil assim. Ela claramente não sabe da coça que o Prota deu nele. Baek Suzy então pega o Prota pela camisa e diz. Você não é aquele estudante transferido que está causando na escola esses dias? Quem você pensa que é, vindo aqui desse jeito? O Prota pergunta a ela o por que dela está puxando ele assim do nada. Mano, a menina do nada mete um tapão na cara do Prota. O Prota diz que não está nem aí para quem seja ela e afirma que se os óculos dele quebrar, ela vai ter que pagar. Ela afirma para o Prota que ela é a irmã do líder do terceiro ano e diz que o Prota deveria mostrar mais respeito a ela. O Prota se vira para ela e diz que não conhece o irmão dela. Mano, a menina viu o Prota sem óculos e ficou completamente apaixonada por ele. Ela pensa que o Prota é o cara mais gostoso que já viu pessoalmente. Nesse momento, alguém chega na sala. O Prota dá aquela olhada de canto e de repente ele vê o Yang sendo espancado do nada. O Prota não sabe como é o Kim e fica se perguntando quem é o cara que está batendo no Yang do nada. Mas o Yang diz o nome de Kim e o Prota ouve pergunta. Você é o Kim Myug Jun? Sim, eu sou o Kim. Ouvi falar que você estava me procurando. Kim pergunta ao Prota qual o motivo dele estar procurando ele e pergunta o que ele quer. O que eu quero? Isso. O Prota manda um socão na cara do Kim, o que deixa ele cagando, mas de repente, alguém chega e interfere. Jiseok trava o soco do Prota e pergunta o porquê eles não conversam de boa e qual o motivo do soco do nada. O Prota olha para ele e pergunta quem ele é. Eu sou o Jiseok da sala 5. Mesmo que isso seja o assunto de outra sala, é um problema fazer as coisas dessa forma. Jiseok então faz força para derrubar o Prota no chão, mas ele não consegue. Está ali usando toda a sua força, mas não consegue mover o Prota nenhum centímetro. Quando a Jun olha para ele e pergunta se ele está tentando derrubá-lo. Jiseok olha para o rosto do Prota e percebe a calma dele e desiste de derrubá-lo. Jiseok diz que o Prota não pode sair dando socos por aí e pergunta o porquê ele fez isso. Kim faz um teatro e pergunta ao Prota se ele veio ali pelo que aconteceu no dia anterior. Ele afirma que jamais faria isso e começa a espancar o capanga dele. Ele afirma que mandar alguém pegar o Prota faz ele como merda. Kim pede desculpas ao Prota, pois ele gerenciou seus subordinados errado. Mas ele diz que é inocente e o Prota não tem nenhuma evidência sobre isso. O Prota diz que de fato não tem provas, a não ser da boca do Yang, mas ele sabe que isso não se sustenta. Kim ainda quer espancar seu subordinado, mas dessa vez ele é impedido pelo Jiseok. Jiseok olha para o Prota e diz que ele fez uma acusação falsa e diz que eles não ligam para acordo entre as turmas e diz ao Prota que ele não irá sofrer retaliação por isso. Onda Jun pensa que o Jiseok está certo e decide se retirar da sala. Kim diz que Jiseok lidou bem com a situação, mas o Jiseok disse que estava bem nervoso. Jiseok diz que teve uma pequena prova, mas ele pode afirmar que o Prota é muito forte e de fato eles têm que acabar com o Prota sem eles usarem as mãos. Kim concorda e diz que tem mais uma opção sobrando, dessa vez ele não vai falhar. Já na sua sala, o Prota está na aula e fica com o Kim na cabeça. Ele sabe que o Kim é culpado, mas ele perdeu no argumento sem ele perceber. Ele fica sem entender como isso aconteceu e fica pensando que isso aconteceu quando o Jiseok chegou. Mano, o Prota está numa crise e ele está tentando de qualquer jeito uma justificativa para ir atrás de Kim. O professor está ali dando uma aula sobre guerras e as justificativas das guerras. Isso despertou um gatilho no Prota e parece que ele vai tentar arrumar uma justificativa para pegar o Kim. A cena corta para um lugar na escola, fora da sala de aula. Os quatro caras que foram tentar pegar o Prota levam tapas na cara, mas o Yang é especial. Ele leva dois tapões. Kim coloca eles em pé e pergunta como que os quatro não conseguiram dar conta do Prota. Yang pensa que nem Kim está confiante que ele consiga fazer isso sozinho, mas mesmo assim ele pede desculpas para ele. Ele diz para o Kim que o Prota não é um cara normal, mas o Kim o interrompe e manda ele calar a boca porque ele está no telefone. Kim está conversando com os alunos da outra escola. Bom, vemos que os caras também não prestam, mano. Os caras estão com um taco de beisebol para bater nos caras que estão deitados. O cara pergunta o que o Kim quer deles e Kim diz que eles irão se reunir e pede a ajuda deles para lidar com o Prota. Ele diz que tentou fazer isso internamente, mas ele não tem ninguém útil. Ele pede para o cara deixar o Prota quase morto, depois pode deixar o resto com ele. O cara diz que o Prota é um cara forte, mas eles têm muita gente, então podem vencer o Prota em quantidade. O outro cara pede para falar com Kim e ele pergunta sobre a garota que estava na confusão ontem. Kim chama Yang e pergunta quem é a garota que eles estão falando. Yang pensa que ela não tem nada a ver com isso, então pergunta por que eles querem ela. Kim responde que eles também vão bater nela. Kim pergunta ao cara o motivo do interesse dele nela. O cara responde que ela faz o tipo dele, enquanto eles cuidam do Prota, ele vai se divertir um pouco com ela. Kim começa a rir e diz que isso será divertido. Ele diz que vai levar ela também e encerra dizendo que mais tarde eles irão se ver. Kim se vira para o Yang e pergunta se ele ouviu bem. Kim diz que eles irão levar a garota também, que deixa Yang muito puto. O cara que iria bater na menina agora fica puto? O cara fica pensando o jeito para salvar a garota e ele percebe uma cláusula das regras da sala. Ele então fala para o Kim que a menina faz parte da sala 9 e o líder da sala é o Lin Singung. Me recuso a falar esse nome. Vamos chamar o líder da sala 9 de nerd. Ele diz que o nerd não vai ficar parado se eles mexerem com os alunos da sala 9. Kim diz que não está preocupado com isso, pois as garotas não pagam a grana de proteção. Kim ainda diz que ele não tem medo do nerd e que logo depois de ele pegar o Prota, ele vai tomar a sala 9. Kim manda seu subordinado parar de enrolar e pede para ele trazer os dois logo. Alguns minutos depois, vemos o Yang na sala do Prota de joelhos pedindo desculpas para o Prota. O loirinho disse que ouviu falar que o Prota sozinho pegou o Yang e mais 3 na porrada. Minho pergunta se tudo isso que o Prota fez foi sem arma. Já o cara de pão começa a achar o Prota como uma lenda. O loirinho diz que ele quer ser amigo do Prota e pergunta se tem algum jeito para isso. O cara de pão diz que não sabe, pois é muito difícil interagir com o Prota. O Prota fala para o Yang que ele está de boa, mas ele deveria pedir desculpas para a garota que eles aterrorizaram. Yang diz que vai fazer isso. Como pedido de desculpas, ele quer pagar um Tetekyobuki para o Prota como desculpa. O Prota fica meio com pena do cara e decide aceitar. Abraça ele e fala que já que ele vai pagar, ele não vai se segurar. A cena corta para a sala 19 e olha quem está lá. Yang foi pedir desculpas para a menina e também convidou a menina para comer o Tiyukibuki. Essa menina, que parece mais inteligente que o Prota, diz que não vai e pergunta o porquê ela deveria aceitar o convite dele. O cara fala que ele sabe que ela não gosta dele e o convite não tem segundas intenções. Ele só quer pedir desculpas. Ele fala que chamou o estudante novo para ir também, mas quando a menina de óculos... Descobri que o nome dela é Ara, mas vou continuar chamando ela de menina do óculos. Quando ela ouviu que o Prota vai, ela mesmo se convida para ir junto. A amiga diz que isso vai ser muito constrangedor e chama a menina de óculos para as duas comerem. A menina de óculos implora para sua amiga, pois é a oportunidade perfeita para ela ficar perto do Prota. O cara então diz que vai pagar para a amiga dela também. Assim, ele consegue se redimir. A menina sabe que é uma péssima ideia, mas aceita o convite. O cara então diz que depois da aula, vai lá na sala chamar elas para irem. A cena corta para outra escola. O cara pergunta para o seu líder se é certo ele se envolver nos problemas do outro colégio, pois nem o Kim vai estar envolvido, deixando a bucha toda para eles. O cara então diz que é exatamente por isso que eles irão ajudar o Kim. Ninguém pode saber que o Kim está envolvido. Bom galera, eles estão ajudando o Kim porque o Kim vai ajudar eles a dominarem um outro colégio. Por isso, essa parceria entre eles. Com mais um colégio nas mãos deles, eles irão ter mais grana. Assim, o líder deles vai ter um dinheirinho para comprar uma moto para ele e parar de andar de carona. Ele afirma que eles têm que acabar com o Prota. Assim, eles conseguem o apoio do Kim. A cena corta para uma rua muito suspeita. Os quatro estão ali, andando de boa. O Prota e a menina estão desconfortáveis com esse encontro entre os quatro. Já a menina de óculos está nas nuvens, pois ela vai poder comer com o amor da sua vida. O Prota pergunta para Yang que lugar eles estão indo, pois todas as lojas estão fechadas. E pergunta se existe algum restaurante naquele lugar. Yang diz que tem um bom restaurante ali e diz que eles estão chegando. A menina completamente iludida diz que os melhores restaurantes sempre estão em lugares assim. O Gordão aí diz que ela entende muito de bons restaurantes, mas a menina de óculos diz que não sabia que tinha um bom restaurante naquele bairro. O Prota então se vira e pergunta para o Gordo o nome do restaurante e o Gordo fica ali gaguejando sem saber o que dizer. O Prota então pergunta o porquê dele está tão nervoso e diz que parece que ele está tramando alguma coisa. Quando o Prota olha para o lado, ele vê uma galera gigante. Mano, será que o Prota vai dar conta? Uma coisa são aqueles quatro que o Prota enfrentou no outro dia. Outra é essa galera aí. Fora que os caras são meio psicopata. O Prota já olha para o Gordão com muito ódio e o Gordo se ajoelha para o Prota pedindo desculpas. Ele diz que o Prota pode até matá-lo quando tudo se acabar. E diz que ele não teve escolha. A menina, também assustada, pergunta o que ele fez e chama ele de lixo. O cara fica lá pedindo desculpas para ela e diz que ele foi obrigado a fazer isso. Ela então diz que ele não deveria arrastar a amiga dela junto, pois ela não tem nada a ver com isso. Aí aparece o psicopata dizendo que ela fica linda quando está brava. Já o outro se pergunta o porquê o Gordo está ajoelhado para o Prota, sendo que ele é subordinado do Kim. O Prota chama o Gordo e diz que quando tudo isso acabar, ele vai matá-lo. O cara fala para os seus amigos para não baixar a guarda, pois ele viu que o Prota é forte. O cara não acredita muito na força do Prota e se pergunta se isso mesmo é verdade. O cara então diz que vai testar a força do Prota e pede para ir primeiro, pois ele quer testar as habilidades do chefe do colégio. A reputação do Prota está boa, hein? Mesmo com a situação desfavorável, o Prota quer saber o quão forte é esse pessoal desse colégio.